Salve, salve, comunidade acadêmica, salve, salve, UENG, saudade de todo mundo, saudade de sala de aula, tá osso, tá osso, né, ficar nesse espaço aqui, compartilhando as aulas, fazendo conteúdo, mas enfim, a gente precisa se cuidar, não é verdade? Então, início de semestre, mais um semestre atípico, eu espero que todos e todas estejam se cuidando. Pra galera de publicidade e propaganda em específico, né, bom, deixa eu colocar o óculos aqui, porque o ceguinho, né, é, pra galera de publicidade e propaganda, entre os dias 16 e 20 de novembro agora, a gente vai fazer aí uma semana de all lives, com ideias convergentes, divergentes, provocadoras aí, pra nossa praxis, pra a prática de comunicadores e comunicadoras sociais, né, a gente vai trocar uma ideia aí com uma galera de São Paulo, com o pessoal de BH, Divinópolis, né, é a semana também da Consciência Negra, a gente vai discutir isso, né, duas pessoas bem bacanas, uma de Divinópolis, né, ainda é surpresa, vocês vão estar vendo a programação aí, a partir dessa semana, mas enfim, é um evento aí, online ainda, obviamente, pra galera aí da publicidade e propaganda, obviamente, como nós somos uma universidade, e a gente pensa como um todo, vai estar aberto no YouTube aí pra todo mundo, né, mas a galera de publicidade e propaganda vai ter um canal aí, um acesso pras perguntas aí, porque faz parte aí de uma atividade do nosso curso, beleza, gente? Mas é isso, no decorrer aí da semana, a assessoria de comunicação vai estar soltando algumas informações, eu vou estar soltando as minhas redes, é isso, mas a ideia mesmo desse vídeo agora é exatamente dar essas boas-vindas aí, nesse segundo semestre, em novembro, né, normalmente a gente tá aí agora, banca de TCC, Natal, Réveillon, essa coisa toda, mas, por enquanto não tem isso não, só 2021. É bom que em 2021 a gente já começa a dar uma limpada em várias coisas, a começar por esses vírus e outros males aí que nos assolam, não é verdade? Gente, ó, saudade mais, mais uma vez e tamo junto! TCC, Natal, Réveillon, 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 Obrigado.